Eu sou o Val douté. E sou a revelação. O meu gol favorito é contra o Dumarange. Não sei se vocês lembraram do gol da base 12, que marcou contra o Morarense em casa. Estava em casa para ver aquele lance e disse que tinha que fazer igual a isso. Contra o Dumarange, empenhei a bola e pensei logo naquilo. É ali, é louco, tem que fazer isso. Então piquei a bola em cima do Guarreiro e foi ganhando o gol. E o outro foi de cabeça. O meu ponto forte acho que é a cabeça. Espero bem que vou marcar mais. Eu nasci em Bissau, em Guiné-Bissau, capital de Bissau. Eu tinha sempre jogado futebol. Eu jogava na rua, os meus amigos e família. Praticamente é família, porque na minha casa somos 30 e tal. E nós nos obrigámos a trabalhar desde criança. Porque o meu pai sozinho não conseguia. No inverno, íamos para a ilha. Trabalhava com 10 anos. Ajudava o nosso pai a lavrar arroz. A mancara, que é amendoim. E só assim que conseguimos viver naquele meio todo. Conseguimos criar uma diversidade que ajuda-nos a divertir muito, que é jogar futebol. Dividimos quase 11 e 11 no campo para jogar. Quatro anos depois fui para a academia do suporte, que é lá em Bissau. E o meu empresário mandou lá o treinador, que era o Paulo Torres, para ver os talentos, para ver os jogadores. Então ele me viu e tirou a minha foto. Então o meu empresário olhou para a minha cara e disse... Ele me contou e disse que viu um brilho em mim. Passando dois anos, que é que cheguei cá. Cheguei cá, não tenho muita formação. Praticamente, já que sou o segundo ano júnior. O meu primeiro ano sênior, não estava bem preparado. Acho que a formação é muito importante e ajuda-nos a crescer. Então essa é a Liga de Revelação. Me deu essa oportunidade de mostrar o nosso talento. que temos talento para chegar à equipa principal e mostrar que estamos aqui para ajudar a equipa principal quando eles precisam. Estamos bem dispostos para dar conta a casa.